Eu te amo, mais que abelha, a flor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, mais que tudo Por mais que a vida que há em mim Eu te amo, e nada vence Este amor que não tem fim Eu te amo, pois provaste O meu fato, pela cruz E é assim que eu te amo E é assim que eu te amo Eu te amo, e com a forte, o meu amor E é assim que eu te amo Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor Eu te amo, e com a forte, o meu amor